Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, que a paz do Senhor possa reinar no seu coração hoje e sempre e que você e sua família tenham uma noite tranquila e cheia das bênçãos de Deus. Amém? Eu sou o Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarde Instrução em Vive. Eu quero passar para você uma breve mensagem e na sequência iremos orar, ok? E peço para você que se inscreva aí no meu canal e ative o sininho da notificação para que você seja sempre avisado pelo YouTube a cada nova postagem que eu realizar. Amém? Eu tenho postado conteúdos diariamente e com certeza serão uma grande bênção aí para a sua vida, ok? Então a palavra que eu quero passar para você se encontra aqui no livro de Salmo, capítulo 23, verso 1. Então diz assim, Amado irmão e irmã, o Senhor deseja que tanto eu quanto você sejamos abençoados em todos os sentidos da nossa vida e principalmente no sentido espiritual, né? O Senhor quer que nós não tenhamos falta de nada, mas muito pelo contrário, que possamos ser provedores na vida de outras pessoas também. Glórias a Deus! Algo muito interessante aqui nessa palavra que eu vou repetir para você, que diz, né? O Senhor é o meu pastor. Então significa que se o Senhor é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhas. E toda ovelha, ela obedece ao comando do seu pastor. Trazendo aqui para o sentido espiritual, o nosso pastor é o Senhor Jesus. É aquele que tem como objetivo conduzir a nossa vida, a nossa alma, né? Ao reino dos céus, que é o fim da nossa fé. É a salvação eterna. Glória a Deus! Mas enquanto nós estamos aqui, ele também deseja nos levar a uma vida vitoriosa. Então para que isso aconteça, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus é a palavra de Deus e a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Amém? Por isso que lá no livro de João, capítulo 1, fala que o verbo se fez carne, né? Então a palavra se tornou carne e morou aqui entre nós. Para nos mostrar o que devemos fazer para alcançar a salvação, a vida eterna com Cristo Jesus. Além de uma vida vitoriosa aqui na terra. Obviamente, meu irmão, que não estou dizendo que nós estaremos isentos das batalhas e lutas e adversidades. Não é isso. Porque o Senhor Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Mas ele também disse, tenha um bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. Amém? Então, para que nada venha a faltar para você, nem para mim, em todos os sentidos, inclusive no sentido espiritual, nós devemos obedecer a voz do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus. Glória a Deus! Lá no livro de Salmo, capítulo 32, verso 8, está escrito assim, Instruir-te e te ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas, te darei conselho. Olha só que coisa tremenda, meu irmão. Então, nós precisamos deixar que o Senhor Jesus venha guiar os nossos passos, meu irmão. E sabemos que seguir o Senhor Jesus exige renúncias de muitas coisas, né? E é por isso que o Senhor Jesus disse que o caminho que leva para a salvação é estreito. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida, no dia a dia, como seguidores de Cristo. Renunciar o pecado, renunciar as coisas que não agradam o Espírito Santo do Senhor. Amém? Por isso que lá em Mateus, capítulo 6, está escrito, né? Não fique preocupado com o que é de comer, beber ou vestir. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, quer dizer, o que o Senhor Jesus quer que passamos é justamente fazer a vontade dEle. Que é seguir a sua palavra e andar em santidade. Andar no tremor e temor de Deus. Sabendo que Ele é o poderoso. Por isso que lá no livro de Tiago também diz que nós devemos nos submeter a Deus. E então Ele se chegará a nós. E aí então resistiremos ao diabo. E Ele fugirá da nossa presença. Porque nós estamos obedecendo o pastor das nossas almas. Então, veja bem. A partir do momento que eu e você deixamos que o Senhor Jesus venha conduzir as nossas vidas. Venha tomar frente das nossas decisões. Para que a gente possa tomar as atitudes baseado naquilo que Ele for nos direcionando. Então, certamente esse versículo vai se completar na nossa vida de uma maneira muito grande. Muito poderosa. Olha só. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Então, uma vez que eu e você deixamos que o Senhor Jesus venha guiar os nossos passos. Que nós nos submetemos a sua palavra. Que nós renunciamos tudo aquilo que é contrário a palavra de Deus. Então, certamente nada vai faltar para mim. Nada vai faltar para você, meu irmão e minha irmã. Amém? Glórias a Deus. E nesse momento eu convido você a orar comigo. Vamos orar? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e dos mares. Muito obrigado por essa breve mensagem, meu Pai. A Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Meu Deus, em nome de Jesus, primeiramente, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas transgressões. E nos dê um coração e um espírito novo, meu Pai. Cheio do Seu amor, cheio de fé, cheio de misericórdia pelas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. E como ouvimos nessa palavra, ô meu Pai, coloca dentro de nossos corações uma grande disposição de obedecer a Tua Palavra. Coloca uma grande disposição dentro de nós de sermos submissos a Ti. De seguir a voz do Teu Espírito Santo. Nos guiando, nos ensinando e aconselhando, Senhor. Porque o Senhor é o verdadeiro pastor. E todo aquele que segue a Sua voz, com certeza, não será envergonhado, não será confundido, meu Pai. Ô Espírito Santo. Então, converte-nos, ó Deus, cada dia mais a Tua Palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que as nossas palavras e o meditar do nosso coração, como diz Teu servo Davi, sejam agradáveis a Ti, Senhor. Crie em nós um coração puro. E não retires o Teu Espírito Santo da nossa vida, porque Ele é a garantia da nossa salvação, Senhor. Então, converte-nos, Pai, cada dia mais a Tua Santa Palavra, as Tuas Escrituras, Senhor. Porque a Sua Palavra é poderosa, Pai. Aumenta-nos a fé, o temor, a confiança no Teu agir, meu Pai. E nos dê um coração igual de criança. Porque a Sua Palavra mostra que para recebermos o Reino de Deus, devemos ser como crianças. Então, a gente possa receber a Tua Palavra todos os dias, com muita fé, com muito temor, com muita pureza e na dependência de Ti. E nesse momento, meu Pai, eu peço que o Senhor envie os Teus anjos para visitar aquele que está enfermo, aquele que está desempregado, aquele que está aflito, abatido em seu coração e opera milagres, Pai. Entra nesse lar, transforma esse casamento, transforma essa família, que haja paz, alegria, que o Senhor repreenda, Pai, todo espírito de contenda, de briga, de confusão, em nome de Jesus, Senhor. Opera milagres, libertações e curas na vida dessa pessoa e na vida de sua família, para que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos as Tuas ovelhas e que o Senhor sempre seja o nosso pastor. E certamente nada nos faltará, meu Pai, como diz a Tua Palavra. Senhor, graças te damos e cremos na resposta dessa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu querido irmão e minha querida irmã, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. E se você gostou dessa mensagem, dessa oração, eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.